Eu acredito que as duas equipes se equivalem muito e resta saber se o André Carlos, que entrou no segundo tempo, jogou cerca de meia hora e não mostrou muita capacidade física, vai estar em melhores condições. Está aí o belo gol do Wanderson, gol de centroavante, né? E tudo começou, veja, num estourão do goleiro, a zaga rebateu mal, ele recebeu, trouxe para o pé canhoto, bateu, ela quicou no gramado e entrou, enfim, gol de centroavante, né? O Iguaçu, que ganhou o jogo, tem uma boa vantagem, né? Joga em campo classificado, já que...